Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre to, enough e so, that. Let's get started! Os adverbios to e enough são usados para indicar excesso ou suficiência. Enough é usado depois do adjetivo que qualifica. To é usado antes do adjetivo que qualifica. To e enough são seguidos de infinitive phrases. To plus verb. So mais adjetivo mais that significa tão mais adjetivo mais que. Repita as frases em inglês. Ela logo ficou surda demais para ficar sem aparelho auditivo. She soon grew too deaf to manage without a hearing aid. Bill estava tão ocupado que não pôde falar comigo. Bill was so busy that he couldn't talk to me. O carro é grande o suficiente para acomodar seis pessoas. The car is large enough to seat six people. Ele andou tão rápido que eu não consegui alcançá-lo. He walked so fast that I could not catch up with him. Ela é rica o suficiente para comprar um carro. She is rich enough to buy a car. Ele era orgulhoso demais para se desculpar. He was too proud to apologize. Good for you! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Thanks for watching. Practice every day. And until next time. Bye!